A principal picape da Chevrolet, a Silverado, também aparece renovada em Detroit. Logo de cara, é possível perceber que a dianteira ficou ainda mais alta, mas os faróis quádruplos permanecem, afinal, já é uma característica da marca. A nova Silverado está mais leve, perdeu peso. Foram 204 quilos no total. Será oferecida em oito versões. É preciso escolher também a motorização. Existem dois propulsores V8, 5.3 ou 6.2 a gasolina e um motor 3.0 turbodiesel de seis cilindros. Uma central multimídia de 7 polegadas sensível ao toque equipa o carro, assim como o roteador Wi-Fi para todos os ocupantes. Portanto, se você puder ir ao salão de Detroit, não deixe de conferir essa atração. Afinal, a picape da Chevrolet chama a atenção.